Teve seu encerramento nesse domingo, dia 1º de maio, a grandiosa festa em louvor, a marcha e a filomena. Dezenas de furias se apresentaram. Mais de 6 mil pessoas passaram neste domingo. Em total, os mais de 15 mil pessoas prestigiaram a festa. Em total, os mais de 15 mil pessoas passaram. Em total, os mais de 15 mil pessoas passaram. Em total, os mais de 15 mil pessoas passaram. Em total, os mais de 15 mil pessoas passaram. Em total, os mais de 15 mil pessoas passaram. Em total, os mais de 15 mil pessoas passaram. Em total, os mais de 15 mil pessoas passaram. Em total, os mais de 15 mil pessoas passaram. Em total, os mais de 15 mil pessoas passaram. A Capela da Filomena, a Capela da Filomena. E prestigiaram a festa. Aquele franguinho caprichado, aquela batatinha, aquele bomba assado espetacular. Aquele tutu de feijão que dá água na boca. Aquela carninha na panela com mandioca, batatinha e o arrozinho feito na hora. TV Weberachá, repórter Anzel, de olho na cidade, direto da Capela da Filomena, em mais de uma grandiosa festa marca de Filomena.